E aí galera, como é que tá? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje eu queria conversar com vocês aqui um vídeo que eu tava pensando, seriamente se eu ia fazer, mas eu acho necessário. Eu vou falar algumas coisas e uma dessas coisas vocês vão saber um pouco mais sobre mim. Vocês vão saber um pouco mais sobre mim, tá? Porque eu vejo que tem muitas pessoas aí que estão um pouco enganadas comigo. E eu também vou falar de situações, tá? O que acontecem aqui no YouTube e como elas acontecem pra gente poder entrar num consenso. Eu acredito que quem me segue, eu não gosto das palavras seguidor, então eu acredito que quem é espectador do meu canal, que é inscrito aqui no meu canal, e gosta realmente do meu conteúdo e da forma que eu faço meu conteúdo, vai ficar mais próximo de mim com isso. E eu acredito que as pessoas que vêm aqui no meu canal apenas pra hatear, ou às vezes, só pra pegar link de download e ir embora, essas aí ou vão me odiar de vez, ou às vezes podem até passar a gostar de mim, tá? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo e não é eu que vou tentar fazer, não vou tentar essa empreitada. Então vamos lá. Aconteceu de novo comigo, eu falo de novo. Mais um vídeo meu foi denunciado. Eu, como Ciro, você sabe que foi denunciado? Eu sei, tá? Eu sei. Juntando peças de peças do quebra-cabeça ali, aqui, olhando a mensagem que o YouTube manda pra mim e tal, pelo motivo que foi. Então, eu acredito que seja sim denúncia. E, pelos comentários que eu recebi nos dois vídeos, eu não vou botar os comentários aqui, porque não posso falar, porque, às vezes, pode parecer que eu tô culpando essas pessoas, e, às vezes, não são essas pessoas. Às vezes, o cara que fez isso, fez por maldade mesmo, tá? Dois vídeos retirados do ar, por motivo de, tipo, como é que é, só? Enganação é, prática tipo, enganação, tipo, como se eu estivesse enganando as pessoas. Tipo, como se meu conteúdo fosse um conteúdo fake, e eu estivesse enganando as pessoas. Impossível eu estar fazendo isso, porque, no vídeo, não tem cortes, e tudo que eu mostro no vídeo, tava no meu smartphone. Não tem como editar aquilo. Se tiver, eu tenho que ter uma máquina muito potente, ter anos e anos de edição, pra poder criar uma edição em cima. Os dois vídeos, um eu recuperei, o outro ainda tá em análise. O primeiro vídeo, foi o vídeo onde eu ensinava a fazer, otimizar a MIUI com root. nesse vídeo, nesse vídeo, eu recebi vários comentários do tipo, você só ensina com root. Você só sabe fazer com root. E pra quem não tem root, você só mexe com root. Entendeu? Tanto que depois eu fiz um vídeo, mostrando, como otimizar sem root. e o vídeo não... Sabe? O cara que reclamou, não foi lá pra falar, obrigado, velho. Nó, velho, me ajudou. Teve gente que chegou... Lógico, tem comentários muito bons. Eu não tô julgando todo mundo, tá? Tô só falando que algumas coisas aí e tal. Aí entra o problema. Esse vídeo, pouco tempo depois, ele foi tirado do ar, por motivo que ele não era apto para os anunciantes, porque ele estava... Ele continha práticas enganosas, estelionato e falsas informações, algumas coisas assim. Bom, recorri. Depois de 24 horas, ou 48 horas, não sei, me devolveram o meu vídeo. Beleza. Aí o segundo vídeo. O segundo vídeo, esse eu tenho que explicar um pouco mais pra vocês entenderem. O segundo vídeo foi a respeito do gravador de chamadas no aplicativo de ligação do Google. Gente, muitos outros youtubers fizeram vídeo a respeito desse recurso antes, bem antes de mim. Se eu não me engano, o blindado, por exemplo, que é o meu parça, meu brother aqui, cara, um abração pra você, blindado. O blindado, que é meu brother aqui, ele fez o vídeo, acho que 3 ou 4 dias antes de mim, 2 ou 3 dias antes de mim, e até a gente trocou ideia no WhatsApp. Falei, cara, como é que você fez pra atualizar? Ele falou, não, simplesmente apareceu pra mim aqui. Eu sou usuário beta e apareceu. Eu fui no YouTube, eu fui no Google, na Play Store, pesquisei. Eu era usuário beta, mas não tinha aparecido pra mim. 3 dias depois, apareceu no meu Redmi Note 8. Aí eu falei, não, agora eu vou gravar o vídeo, porque agora apareceu. Eu recebi várias e várias mensagens no Telegram. Ciro, faz o vídeo aí, cara, apareceu o gravador de chamadas na MIUI Global do Redmi Note 8. Cara, quem mandou essa mensagem pra mim, cara, se estiver vendo o vídeo aí, coloca nos comentários aí, coloca nos comentários, eu respondi, cara, não apareceu pra mim ainda. Não tem como eu fazer o vídeo. Não apareceu pra mim ainda. E tal. O dia que apareceu pra mim, eu falei, não, ok, agora eu mostro. Tá? Aí, eu tive uns comentários do tipo, você tá de enganação, que aplicativo é esse? No meu não apareceu nada. Eu sou beta, não apareceu nada. E eu recomendei um aplicativo nesse vídeo, que é o Beta Maniac, que é um aplicativo onde você pode ser beta de todos os aplicativos que você tem instalado. O aplicativo tá na Play Store, de forma oficial, não tem firula, não tem treta, não tem nada. O link da Play Store tá na descrição. É um aplicativo do Google, é a Google que lança as atualizações, é a Google que manda pra quem ela quiser mandar. Infelizmente, é assim. No meu Mi 9 Lite, eu tô rodando aqui a MIUI Global, no mesmo, cara, presta atenção, na mesma conta. O meu aplicativo não tem o gravador ainda. Então, quer dizer, não é porque não apareceu pra você que a culpa é minha. Ah, você tá mostrando coisa falsa porque não apareceu pra mim. Mas, tem trocentos comentários falando, cara, valeu, apareceu pra mim aqui. Aí, um comentário, apareceu pra mim, que isso é isso, que aquilo. aí vão lá e denuncia meu vídeo de novo. E a plataforma derruba meu vídeo sem analisar nada, cara. Sem analisar nada. Porque eu tenho certeza que não tem nada ofensivo no meu vídeo. Eu tenho certeza. Foi lá e pau. Derrubaram meu vídeo de novo. Quase 800 visualizações simplesmente zeradas. Gente, deixa eu explicar pra você. Quando o YouTube corta um vídeo seu e você pede a análise do vídeo, demora, pode demorar aí um mês pra ela liberar. Você não tem acesso a nada do vídeo mais. Você não tem acesso ao vídeo, não tem acesso aos comentários, não tem acesso nem a fazer download do vídeo. Nada. Você não tem acesso a nada. Quando aconteceu da outra vez, eu tinha o vídeo salvo no meu computador. Então, eu postei o vídeo inteiro no Telegram pra galera analisar. Só que esse não tem como, porque eu não tenho ele salvo no meu computador mais. É um vídeo de, sei lá, duas, três semanas atrás. E aí, o que aconteceu? Pra mim, que sou um canal que eu tô com 7.800 inscritos, 800 visualizações é muito, jovem. É muito. Então, eu perdi todas as visualizações e toda monetização deste vídeo. E hoje eu vou passar pra monetização aqui pra vocês entenderem, tá? Então, jovens, deixa eu explicar pra vocês. não é porque não deu certo pra você que você tem que denunciar. Cara, procura saber por que que não deu certo pra você primeiro. Depois, você questiona o que tiver que questionar. jovens, eu não faço vídeo fake. Eu não faço eu não faço vídeo fake. O único vídeo meu que eu fiz sem ter certeza foi do mudança de voz no Game Turbo pro Redmi Note 7 que eu não tinha certeza se funcionasse. Mas no vídeo eu falo testa e me fala se funciona porque aqui tá mudando a voz. mas eu não sei se tá chegando pras outras pessoas. Entendeu? Então, funciona no aplicativo mas eu não sei se chega pra outra pessoa a sua voz alterada. Entende? O vídeo tá ficando um pouco grande eu vou direto aqui a parte da monetização. Galera, eu recebi outra outra uma mensagem no Instagram muita gente tá me mandando mensagem no Instagram querendo que eu solucione problemas ajude a solucionar às vezes eu demoro a responder. Deixa eu explicar pra vocês por quê. Eu não vivo de YouTube por mais que eu quisesse mas não tem como eu viver de YouTube eu sou casado eu não tenho filhos eu tenho uma casa pra sustentar e eu tenho um trabalho fora eu trabalho na indústria não é o que eu estudei pra fazer mas é o trabalho que eu tenho tá então meu trabalho é pesado é eu pego serviço muito cedo eu pego serviço às seis da manhã eu largo às duas e meia da tarde todo dia eu só folgo no domingo então eu chego em casa igual cheguei agora há pouco tomei um banho e vim gravar esse vídeo eu chego em casa eu quero fazer vídeo pra vocês mas eu quero também descansar e às vezes eu prolongo um pouco mais os meus vídeos pra dar as explicações necessárias pras pessoas não precisarem me perguntar depois não porque eu não quero responder mas é por questão de tempo eu durmo muito cedo eu durmo nove e meia da noite nove horas da noite às vezes eu já tô dormindo porque eu acordo muito cedo então eu preciso dormir muito cedo teve uma pessoa que mandou uma mensagem pra mim no Instagram mandou umas cinco mensagens coisas de meia noite uma hora da manhã depois mandou ah, credo você não não dá o devido respeito aos seus seguidores e tal eu falei cara eu tô dormindo eu não vivo de YouTube eu tô dormindo sabe e muitas vezes cara a galera me pergunta coisas que estão no vídeo a minha Y-Raze ela é de do nosso amigo lá eu esqueci o nome dele Renan não sei como é o nome dele eu esqueci cara desculpa aí eu não sou bom pra guardar nome péssimo pra guardar nome ele mandou a Razer e na Razer tem o seguinte tem o arquivo da ROM e um fix que é pra corrigir possíveis bugs o cara foi no comentário a ROM é uma porcaria porque não funciona câmera não funciona ligação tal não sei o que não sei o que e todo mundo elogiando a galera de baixo todo mundo elogiando e esse cara deu o spam lá eu mandei pra ele cara você instalou conforme eu instalei no vídeo vou rever o vídeo ah tem outro arquivo ou seja desceu no download fez o download instalou a ROM ficou uma bosta voltou xingou no comentário porque o que custava você ver o vídeo como é que instala ver o vídeo todo a ROM que tem um processo diferente de instalação eu mostro instalação em vídeo quando o processo é igual das outras eu deixo no card final o vídeo onde eu ensino instalar TWRP e custom ROM é o mesmo processo tá então pra mim não ficar também todo vídeo fazer instalação fica chato tá então eu deixo um vídeo específico pra quem não tem facilidade pra quem não tem a maldade eu deixo um vídeo específico no card final do vídeo tá e quando tem uma anomalia ou seja tem uma coisa diferente que não é corriqueira tem uma coisa que não é normal na instalação eu mostro a instalação e assim eu fiz na Razer AD e o cara não viu o vídeo porque senão ele saberia que tinha um fix pra poder instalar outra coisa gente monetização do YouTube o YouTube não te paga rios de dinheiro o YouTube te paga muito pouco muito pouco mas muito pouco mesmo tá pelo conteúdo que você gera então por isso que eu bato na tecla da galera assistir meus vídeos ou os vídeos de qualquer pessoa do YouTube qualquer um do YouTube sem usar o YouTube Vensit porque o YouTube Vensit corta as propagandas e a propaganda que faz a festa aqui é a propaganda que paga toda a festa eu também não gosto de propaganda não gosto espera dar os 5 segundos pula a propaganda tá é então o que eu digo pra vocês caras é o seguinte eu falei no meu canal do Telegram compartilhou qualquer coisa de YouTube Vensit toma ban na hora porque eu acho um desrespeito com o criador de conteúdo você usar um macete pra tirar a monetização dele é como se você quisesse que a provedora de energia elétrica te desse a luz de graça como se você quisesse que seu provedor de internet te desse internet de graça como se você fizesse um gato no poste de energia pra roubar energia eu não tô dizendo que quem usa o YouTube vê esse de ladrão não é isso analogias que eu tô usando aqui tá então tira a monetização do cara então o trabalho do cara acaba sendo de graça e tem muitos vídeos meus aqui cara que eu faço pra vocês que eu sei que não vai me dar nada um exemplo o do Reptick do emulador eu só consegui receber alguma monetização daquele vídeo quase duas semanas depois de lançado então eu perdi tudo que eu tinha não deu tanta visualização mas eu perdi o que eu poderia ganhar com ele tá às vezes eu faço vídeos aqui sabendo que eu vou perder monetização mas pra trazer conteúdo pra vocês certo então quando me chama YouTube me chama no Instagram Telegram e eu não atender cara é porque eu tô dormindo eu tô descansando eu tô fazendo outra coisa trabalhando qualquer coisa assim jovem tá eu não tenho não fico com meu celular tempo e a hora na mão esperando chegar alguma pergunta pra eu poder responder assista os meus vídeos completos eu sempre trago informações cara no meio do vídeo pra evitar esse tipo de coisa e não são só os meus cara eu acredito que todos os meus parceiros aqui no YouTube todos os meus é colegas de trabalho aqui do YouTube concordam com o que eu tô dizendo tá a plataforma aqui ela não é uma mãe ela é uma madrasta ela quer que você produza mas se ela tiver a oportunidade de te cortar ela corta e é assim que funciona até empresa é assim até onde eu trabalho é assim você tá lá pra produzir entendeu você aceitou que tão te pagando aceitou então você tem que tá lá pra produzir a partir do momento que a galera o cara vai lá não consegue fazer a coisa do vídeo e denuncia e outra coisa denúncia cai canal pequeno canal grande vai lá e denuncia o vídeo do Rocha pra você ver uma coisa não acontece nada denuncia o vídeo do Felipe Neto não acontece nada denuncia o meu ele cai no outro dia entendeu é assim que funciona grande abraço a todos vocês fique com Deus e tchau